Música Bem amigos, está começando mais um Papo de Blogueiro E hoje recebo aqui uma pessoa muito especial Essa pessoa acompanhou o nosso começo, a nossa trajetória E tem uma linda trajetória na internet também Ele que comanda Planaltina, Sobradinho 2, quer dominar o mundo Esse cara foi até pra Itália rapaz, olha que chique Meu amigo Fernando Fidelis, grande garoto E aí Fidelis? Beleza demais, feliz de estar aqui com você hoje Firme e forte Firme e forte? Firme e forte E aí, como é que anda o Fernando Fidelis? Há muito tempo eu não vejo o Fernando Fidelis por aí O que você anda fazendo rapaz? Você sabia que eu estava falando com o pessoal da sua equipe Está fazendo um ano agora em outubro, a última vez que a gente fez a entrevista Aquela outra entrevista Ah é, nós fizemos uma entrevista, foi para o Guarde Entrevista Inclusive o Ednei que está ali atrás da câmera vai colocar só um trechinho lá Está lá, ele está ali dando sinal e vai colocar um trechinho da nossa entrevista Nós fizemos Inclusive Naquela entrevista lá eu falei que ia rolar a exposição ainda, né? Já rolou, já aconteceu, foi um sucesso É, você falou em primeira mão que ia fazer a exposição na Itália Você falou para a Itália, né cara? Exatamente, eu falei Lembra que até falei assim, a chefe nem sabe ainda Ah, deputada Helena Pedrosa, né? A sua chefe Exato Não sabia que você iria para a Itália Eu nem tinha avisado ela ainda, vocês ficaram sabendo antes do que ela Conta para o pessoal que está assistindo, o que você foi fazer lá na Itália? Então, eu recebi um convite de um grupo de brasileiros São pessoas que acompanhavam o blog, as fotografias Queriam saber novidades sobre o Brasil, como é que andava o Brasil Eles sempre acompanhavam as fotos E aí eles me convidaram para fazer essa exposição lá Para mostrar para mais pessoas lá na Itália O nosso Brasil, né? Pô, bacana Então foi através das redes sociais Do seu blog, né? Que é o Portal Planaltina É, só que atualmente Já tem um tempinho que eu estou usando só o Fernando Fidelis mesmo É o Fernando Fidelis? Vai lá, fala o endereço aí pro pessoal FernandoFidelis.com.br Ó, o Ednei de novo, o super técnico aqui Vai colocar um pouquinho lá do seu portal Pro pessoal ver como é que é o seu portal lá Valeu, Ednei! É, o Ednei vai colocar aí Entendeu? E aí no FernandoFidelis.com.br Qual o trabalho que você tem desenvolvido atualmente? Cara, a gente está com uma parceria com a Faculdade de Projeção Pode falar? Pode, pode, pode Pode, pode A Faculdade de Projeção é grande parceira Gerusa Queria mandar um grande abraço pra Gerusa Que é coordenadora do Núcleo de Extensão da Faculdade E através dessa parceria a gente tem feito algumas atividades com a Faculdade Por exemplo, ações sociais Nós fizemos uma ação social em Sobradinho 2 Foi um sucesso E aí fizemos agora uma outra ação social Lá no Setoró Na Ceilândia, né? Inclusive, deixa eu te fazer uma pergunta A Faculdade de Projeção é uma das que dão suporte pro encontro de blogueiros, né? Exatamente, ela dá suporte desde a segunda edição Suporte total pro encontro de blogueiros Abriu as portas, literalmente Os alunos, todos nos acolhem muito bem na faculdade Eu participei de uma dessas edições, né? Acho que foi da segunda Foi da segunda Na segunda que eu participei E é legal, né? A faculdade reconheceu o nosso trabalho, né Fidelis? É, assim É difícil Você que é blogueiro sabe É muito difícil A gente luta contra a correnteza da grande mídia Que vem aí destruindo com muitos trabalhos que a gente vê aí Às vezes a pessoa demora anos e anos pra construir uma imagem E uma grande mídia destrói em alguns segundos Como também levanta o nome de alguém que talvez nem merece E em alguns segundos E a gente, os blogs vão trabalhando Devagarzinho, construindo Agora, graças a Deus, a internet tá ganhando força, né? É, inclusive, até aproveitar o momento Ah, e lá a Ana Paula Cortes também participava, né? Lá do segundo encontro de blogueiros Participou da minha eterna paixão Vamos, não esquece isso É uma praça minha Oi, Ana Paula Minha eterna paixão Aí o seguinte E deixa eu te fazer outra pergunta Você também Eu acho que o pessoal tem que agradecer você Tem que reconhecer Você foi o cara que, porra, ajudou lá A ter o dia do blogueiro na Câmara Legislativa, né? Exatamente, cara Você foi um dos caras que batalhou e conseguiu, cara É, a gente Como nós não temos mandato, né? Foi a Luzia de Paula que a gente foi correr atrás pra ela Registrar essa data e fazer a comemoração lá na Na Câmara Foi um sucesso, graças a Deus Você estava lá, sentou na mesa com a gente Eu estava lá Você tem na tribuna Eu acho que tem foto também Não tem isso aí? Olha lá, o Ednei O Ednei O Ednei O Ednei lá O Ednei tá ferrado hoje Vai trabalhar pra caramba hoje Mas ele sempre trabalha muito E esse dia do blogueiro lá na Câmara Legislativa foi uma conquista Você lembra a data que é o dia do blogueiro em Brasília? Eu não lembro Aqui foi dia 7 de julho 7 de julho Então acho que todo dia 7 de julho é o dia do blogueiro em Brasília, né? Essa foi uma conquista que você foi lá, lutou e beneficiou todos nós, né? Exatamente, foi legal Eu acho que os blogueiros tiveram a oportunidade de expressar seus sentimentos lá na Assim, pra Câmara Legislativa Foram muitos deputados presentes que escutaram reivindicações E o clamor da comunidade blogueira em geral Tinha blogueiros de diversos tipos De arte, cultura, política Então acho que é muito válido, muito importante É, eu também acho bacana E Fidelis, quando é que começou essa sua coisa? Ah, vou pra internet, vou fazer um trabalho Como é que começou isso, cara? Cara, eu vivia trancado Eu era, eu trabalhava com tecnologia já com internet Fazendo sites, desenvolvia o site da Desenvolvi o site do Ministério da Marinha Desenvolvi o site da Fecomércio O portal Fecomércio A primeira edição E aí, o que que acontece? O tempo que eu tinha livre Final de semana É, depois do expediente Eu utilizei pra fazer o Portal Planaltina O Portal Planaltina Foi o primeiro Porque como eu ficava trancado dentro do escritório Eu não sabia o que que tava acontecendo dentro da cidade Procurei um site que tivesse alguma informação que não tinha Falei, vou criar Vai que dá certo esse negócio É, e a gente Nós temos histórias parecidas É Na época que você ficou doente Foi a época até que eu te conheci Né, você teve, ficou doente Ficou lá no hospital de base, não foi? Exatamente E os blogueiros Eu tava começando ainda Precisava mobilização Vai lá Atenda o Fidelis Você lembra disso? Foi, foi sim Eu peguei bem na época que tava em greve dos médicos As enfermeiras, né? Já bem no início desse governo É, quer dizer, desse desgoverno Ah, desgoverno Vamos rir pra não chorar, né, cara? Eu fiquei com... Eu tive um AVC morrágico E fiquei lá no hospital É, 17 dias Se não fosse a mobilização dos blogueiros Eu acho que eu tinha capaz até de falecer lá Por conta do descaso desse desgoverno Até reconhecer, na época foi o honorato do Estação da Notícia que começou Aí eu tava começando ainda Aí partiu lá pro meu blog Aí foi pro blog do Sombra Aí quando foi, tava todo mundo lá enchendo o saco da Secretaria de Saúde Ajuda o Fidelis, ajuda o Fidelis E eu fui o caso da minha apêndice que estourou Foi Aí os blogueiros também ficaram sabendo Aí até que todo mundo começou a encher, encher Chegou o secretário de Saúde Eu consegui um atendimento lá no hospital de Sobradinho E eu tive a oportunidade de ficar contigo É, e você foi lá e várias vezes me visitou, né? Os dias que eu tive internado Era bom que não precisasse disso, né? Que todo mundo tivesse um atendimento igual, entendeu? Não tivesse essa, né? Não precisasse disso, entendeu? Porque nem todo mundo tem a oportunidade de ter um blog Ter alguém conhecido, algum político pra fazer a manobra, né? Isso é sinal que os blogs hoje têm seu espaço, né? A gente não precisa, né? Passar o príncipe pra ninguém Temos o nosso espaço Fidelis O nosso tempo, ele é curtíssimo Tem que ser bem curtinho mesmo pras pessoas assistirem Você tem uns minutinhos pra dar um recado lá pros seus internautas Pros seus amigos Te assistam, pera, calma Vai lá, olha lá pra câmera E dá um recado pra sua galera aí Você tem uns minutos aí Então, eu quero convidar a comunidade Por enquanto, a comunidade Sobradinho 1 e 2 Pra um curso que vai estar aberto De liderança comunitária na faculdade de projeção É um curso gratuito Nós queremos ajudar a comunidade Ajudar as lideranças a utilizarem melhor as ferramentas que existem aí A favor deles próprios, né? Da comunidade E tentar fazer alguma coisa aí Alguma ação voltada diretamente pras comunidades A faculdade abriu esse espaço Eu acho super válido É um curso gratuito, com certificado E vale a pena conferir E acompanha no blog que a gente vai divulgar as datas das inscrições Meu amigo Fidex Muito obrigado Ah, tá até apertando com a direita É isso aí, galera Tá encerrando mais um papo de blogueiro Vou dizer uma coisa pra vocês Você que se destaca, faz o seu trabalho Vem pra cá pra gente bater um papo Eu não sou Aécio Neves, não Mas mesmo assim, vamos conversar, né? Até a próxima Boa Boa essa Vou copiar Tchau, pode encerrar isso aí, rapaz Vai pegar o making of É making of Agora encerra isso aí, rapaz Tchau, tchau